Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom gente? Hoje é feriado, hoje é dia 7 de setembro, tá bom? Eu vou começar um vídeo para vocês, espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o meu dia, o que eu vou fazer, o almocinho, tá bom gente? Aqui atrás tem um arroz que eu acabei de fazer, aqui tem feijão preto e aqui é um óleo para mim, que eu vou estar assando carne agora. Gente, olha o tamanho do pratinho da pessoa, daí agora a gente vai almoçar, arrozinho, feijão preto, bem temperado, carne assada e salada. Gente, já almocei, fiquei ali sentada um pouco, Ingrid morrendo. Fiquei ali sentada um pouco e agora eu vou começar a arrumar a casa, porque agora já é duas e pouca da tarde, então eu vou dar um jeito aqui na casa para não ficar sujo o dia todo, porque hoje eu estou com vontade de só de deitar, ficar deitada. Mas a gente tem as coisas para fazer, então bora lá e tá fazendo aí as coisas, né? E também vou ver se eu vou mostrar para vocês alguma coisinha ali que a gente fez, né? Tipo uma bancadinha, sabe? Que a gente fez, daí eu vou mostrar para vocês. Mas então é isso, bora lá comigo aí, dar uma ajeitada aqui, porque uma hora dessa e Dorinha lavou os pratos, né? Do almoço, então não tem prato para lavar do almoço, mas em compensação a casa está com muito, muita poeira. Esse piso rústico, então pega muita poeira, sabe? E daí eu vou estar dando uma ajeitada. E também eu mudei aqui a sala de lugar, então... O Deus me move, na verdade. Então eu vou mostrar para vocês como que tá, tá bom, gente? Então bora lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí lavei as panelas que eu tinha feito ao almoço. Dorinha lavou umas e eu fui laver as outras. E já coloquei e voltei para o lugar ali. A pia está limpa. Só tem um pano de prata ali que eu vou colocar de molho junto com os outros. Lá fora. Olha isso, gente. Olha. Está assim. Aí aqui no piso coloquei os tapetezinhos. Não está nada igual, mas tudo bem. Ali. Para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Peguei o filtro. Coloquei ali. Daqui a pouco. Vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei o filtro ali em cima. Aí deixei só isso aqui. E está assim, ó. E, gente, o que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente fez foi isso aqui, ó. Tipo uma bancada. A gente tinha umas pedras de cerâmica. Então, a gente pegou e montou. E ela ficou bem firme, ó. Bem firme mesmo, ó. Estou balançando aqui para vocês verem. A gente colou com cola. Vou mostrar a cola para vocês. A gente colou. E a gente usou essa fruteira aqui, ó. Para ser de pé. Porque essa fruteira aqui a gente não usava. Então, ela só ficava meio que ocupando espaço. Que era o que ficava com o filtro, né? De água. Então, a gente pegou e usou ela para fazer o pé, né? Tipo da mesa. Que ficou tipo uma bancada, né? E colocou três pedras de cerâmica. Forramos por baixo com madeira, né? Para ficar bem firme. Colocamos uma madeira vindo de lá até aqui. Outra no meio e outra lá. E daí a gente pegou e colou com madeira também. Ficou bem firmezinha mesmo. Ficou bem firme. E ficou bom. Bom mesmo, gente. Ficou bom. Então, ficou assim. Ó. Tá vendo? Ficou bom mesmo. Aí daí eu coloquei ela aqui na cozinha e coloquei isso aqui em cima. Ó. Coloquei aqui. Por quê, gente? Porque lá a gente tinha aquela mesa que tá lá na sala. Vocês estão vendo? Ela tá lá na sala. Era aqui, né? Só que ela é muito grande. Então, a cozinha aqui ela é estreita. Ela é comprida, né? Mas é estreita assim, ó. Então, o que é que a gente fez? Eu fiz para colocar ali porque eu não acostumo sem uma mesa na cozinha. Vocês viram que aquela já foi para a sala. E eu tirei e coloquei aqui. Porque eu não acostumo sem uma mesa na cozinha, né? Então, eu fiz mais por bancada mesmo. Para a gente querer comer alguma coisa que a gente come. Mas assim, mais por bancada para não ficar sem mesa na cozinha, né? Então, ficou assim. A cola... Deixa eu mostrar para vocês. A cola que eu usei foi essa, ó. Então, gente. A cola que eu usei foi essa aqui, ó. Essa Tec Bond. Ó. Que é para borrachas, plásticos, cortiças, cerâmicas e metais. Então, foi essa que a gente usou, né? Para colar aqui, ó. E ela é muito firme. Ficou muito, gente. Muito firme mesmo. E depois eu vou comprar uns protetores para colocar aqui, ó. Para não correr risco de a gente bater, né? Mas eu achei que ficou bom. Então, ficou assim, né? Deu uma mudada aí. Para cá também está organizada, ó. Aquilo ali é feijão e um arroz que foi que sobrou de meio dia. Eu coloquei ali para depois guardar na geladeira. Mas então é isso. Para cá está assim, né? Lá o quarto. E está assim aqui, ó. Gente, então. Vim aqui agora conversar com vocês, né? Vocês viram aí que eu já... É... Já dei uma organizada na casa. Só não mostrei muito, né? Mas dei aí uma organizada na casa. E daí agora eu estou andando aqui um pouquinho. Porque agora já é de tarde. O sol, ó. Está indo embora. E eu gosto sempre de a tarde eu ficar aqui, sabe? Por conta do solzinho. Fica bom. É bom, né? Então é isso. Estou aqui atrás. É... Mas já vou voltar. Já vou voltar. Para dentro de casa, né? Porque eu estava aqui um pouquinho no sol. Resolvi aí... Estar gravando aí para vocês, tá bom? Mas o de hoje, hein? Estava lindo, lindo, lindo. Estava não, tá, né? Lindo, lindo, lindo. De verdade. É daí agora eu vou entrar dentro de casa. Vou comer alguma coisa. Hoje foi aquele dia que minha esposa não trabalhou. Então a gente tirou para... Ficar de boa. Arrumar algumas coisas que a gente estava pretendendo, né? É... Arrumar. E... É... Organizar a casa, sabe? Tirar toda a baguncinha do final de semana. Já que a minha esposa não trabalhou, ele me ajudou. Né? Então... Ficou mais fácil aí, né, gente? Então é isso. Agora eu vou entrar ali dentro, né? Vou comer alguma coisa. Porque eu já estou com fome. Agora é... Ai, deixa eu ver aqui a hora que é... Cinco horas. Vai dar cinco horas da tarde. E... Olha, gente. Que lindo que está esse sol aqui atrás de mim. Olha. Ó. Está lindo o sol. E... Eu ia lavar roupa, mas não lavei. Deixei para lavar. Talvez amanhã à tarde eu lavo. Ou então na quarta. Porque eu lavei ontem, né? Trouxe as roupas de manhã para lavar. Então tem pouca. Minha para lavar, né? Então lavei. Está tudo... Lavei na sexta. Foi, meu Deus. Foi na sexta também. Lavei. Então está tudo meio que... Nossa, o Deus. O galinho. É... Meio que lavada, né? Tem pouca. Tem suja, mas tem pouca. Está bom, gente. Então é isso. Agora eu vou ali tomar meu cafezinho. Sair do sol, gente. Chega a dar falta de coragem, sabe? De sair. De sair do sol. Porque eu sou tão gostosa. Tão bom, gente. Está no sol. Mas... Bora lá. Eu vou tomar um cafezinho. Já vou... Cuidar em janta. Porque hoje eu vou para a igreja. Hoje é segunda-feira, né? Mas vou para a igreja. Já tomei aqui o meu cafezinho. Vou mostrar para vocês. Olha. Vim mostrar para vocês, gente. Que saiu os pintinhos, ó. A galinha é brava, ó. Esse é o gato miando. Aqui perto não pode ver. Eu saí para fora que ele começou a miar. Mas olha, gente. Olha que coisa fofa. Muito linda, né? Olha, para isso. Tem outra. Só não sei se ela está por aqui. Olha como a galinha fica. É brava ela. Só não sei se ela está por aqui. Mas... Vou ali para ver se eu consigo. Achar ela para vocês. É para mostrar para vocês. A outra, gente. Que... Ela só tirou três pintinhos. Mas eu acho que ela não está por aqui. Para que ele mostre para vocês. Mas eu acho que... Não está não. Por aqui não. E aquela hora que eu falei para vocês. Ó. O sol... Estava lindo, né? E agora já se escondeu. Já se escondeu. Deixa eu ir aqui para mostrar para vocês. Não. Não está. Gente, olha esse céu. Olha isso. Não tem nenhuma nuvem. Não tem. Olha isso. Está lindo demais o de hoje. Pense no feriado. Lindo. Ó. Para você olhar. Aqui tem galinha, né? É gato miando. É pinto piando. É galo cantando. Nosso Deus. E logo cedo, né? Eu fiz a introdução do vídeo. É... Mostrando essas rosas para vocês, né? Olha, gente. Que coisa linda que está. Esse pé de rosa. Está muito, muito, muito lindo. Aí eu não achei, não. A galinha, não. Olha os patos. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Pela brechinha aqui, ó. Olha isso, gente. Isso que vocês estão vendo é milho. Que eles já estão... Acho que já estão farto. Olha isso, ó lá. Está vendo? Outro aqui. Tem mais lá, gente. Lá dentro. Para lá tem mais, ó. É porque eu estou aqui na brechinha do galinheiro. Então ele fica assim. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a horta. Ó, está vendo? Aqui está plantado o coentro, ó. É... A gente chegou a plantar, mas não deu por conta que estava chovendo muito. Então não deu. Mas aí o Dorian plantou novamente. Ó, aí tem coentro aqui. Aí lá é cebolinha. A cebolinha está bonita. Aí ali é o couve. O pimentão, que é ali, ó. E ali... E aquilo ali eu não sei o que que é. Nem isso aqui. Como vocês conhecem aqui, eu, pelo nome, não conheço. Só sei que é muito cheiroso. Acho que faz chá com isso aqui. Mas então é isso, ó. Olha, gente. Olha aquele pé de... De pau lá. Olha que lindo. Muito, muito lindo, ó. Muito lindo. Então é isso, gente. Agora eu vou voltar. Daqui a pouco tem que fazer janta. Ó. E como é grande aqui, então... As galinhas, elas... Andam para tudo quanto quer lugar. Ó. Elas andam mesmo. Olha lá. Nunca mais eu tenha mostrado assim, né? Tá vendo? Aí... Ah, deixa eu mostrar para vocês. Tem gente que tem curiosidade... De saber aqui, né? Ó. A pista. Onde eu sempre falei para vocês, né? A pista, gente. Passa lá embaixo. Deixa eu ver. Ó. Passa ali a pista, ó. Bem ali. Ali é... É uma... É uma vila. Ali, ó. Nossa Deus. Ó. Lá é uma vila. Ali, gente, ó. É uma vila. E a pista é ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Ali é a pista. Deixa eu ver se vai passar um carro lá. Se vocês olharem, vocês vão ver o carro passar. Ó lá. Não sei se deu para ver, mas bem aqui. Então, é isso, ó. Então, aqui é assim, gente. Então, tipo assim. A gente mora aqui e a pista passa lá embaixo. É bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Então, é isso. Então, gente. Só queria mesmo mostrar aí para vocês. Fazer tempo que eu não fazia um vídeo assim mostrando. Eu sei que vocês gostam de ver como que é aqui. Então, é isso. É... Vim já finalizar o vídeo por aqui. Sei que não mostrei muita coisa, né? Mas, vim finalizar o vídeo por aqui. Eu quero editar. E postar ainda hoje. Eu só não sei a hora que vai. Só que eu quero muito postar ainda hoje. Porque eu sei que eu estou em falta aí com vocês, né? Com os vídeos aí do canal. Mas, depois vocês vão entender tudo direitinho, tá bom? Então, é isso. Depois eu venho com o vídeo explicando tudo. Por que eu não estou postando vídeo todo dia. Porque antes eu vinha postando um ritmo, né? Ritmado. Mas, aí eu pretendo voltar. Tá bom? Postar aí todo dia. Mas, então, é isso. Agora eu vou... É, ali dentro. Eu vou finalizar o vídeo para vocês. Para poder começar a editar. E vou... É, fazer uma jantinha, né? Porque, como eu falei. Hoje eu quero ir para a igreja. Eu vou para a igreja, se Deus quiser. Então, eu vou aí estar fazendo uma jantinha. Para quando chegar. A gente não está na correria fazendo janta e tudo mais. Não é mesmo? Então, é isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Tá bom? Se você é novo ou nova por aqui. Se inscreve aí no canal, tá bom? Deixa o like aí para mim. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.